JC Mensagens Bíblicas Há sempre um alvo novo da parte de Deus para o seu coração Bom dia! Que nesta manhã silenciosa, Deus nos conceda a paz e nos ensine a viver mais um dia em sua doce presença Você também faz parte do milagre que é esta manhã Aproveite o dia e a vida que tem e que Deus abençoe você e sua família Não podemos adivinhar o que acontecerá em cada dia que temos pela frente Mas uma coisa é certeza Deus tem reservado algo bom para nós E é nessa expectativa que devemos fortalecer a nossa fé Estamos diante de mais um dia em que não temos o que temer Pois Deus nos dá forças e é o nosso companheiro em todas as horas Por isso tenha fé que este será um bom dia Pois será Tudo é capaz pela esperança e amor em Deus Tenha um bom dia Não se esqueça de que Deus é o único que conhece por completo as intenções e os sonhos do nosso coração Que assim seja o nosso dia Cheio de fé, alegria e felicidade E que tudo aquilo que vem só para nos atrapalhar Fuja para nos atrapalhar Fuja para bem longe Declare que hoje o dia será simplesmente lindo e abençoado Que o Senhor derrame toda sorte de bênção sobre a sua vida hoje Porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito Diz o Senhor Pensamentos de paz e não de mal Para vos dar o fim que esperais Jeremias 29, versículo 11 Que Deus te abençoe E que Deus te abençoe